Olá, sou o Robert Abram e estou aqui em Nova York, Times Square. Se esse é o seu sonho, falar inglês fluente e fazer aquilo que você adora fazer, como viajar, trabalhar onde você quer, a única pessoa no mundo inteiro que vai impedir você de fazer isso vai ser você mesmo. Por causa de apenas uma única mensalidade, você vai ter em suas mãos o melhor, mais rápido, mais avançado curso de inglês que utiliza filmes de Hollywood para aprender inglês de uma forma que você nunca viu antes. Então vai em frente e adquire o seu hospede inglês, sou Robert Abram, abraços e nunca para de sonhar.